Música A quem não me conhece Pois eu sou a vida O caminho e a verdade A luz que ilumina O novo dia que amanhece Há gente à espera Há gente à espera Uma dúvida Por saciar Há gente à espera Quem Jesus E eu Vamos levar Deixa tudo Vem comigo anunciar És um pescador E o mundo Te amar Deixa tudo Vem comigo anunciar És um pescador E o mundo Te amar O Festival Jota nasceu em 2007 Pelas mãos do Departamento Da Pastoral Juvenil da Guada E da Banda Jota As duas primeiras edições Realizaram-se no Paú Serra da Estrela Neste ano de 2009 O evento aconteceu em Aveiro Iniciando assim O percurso de itinerância Pelas várias dioceses do país Na diocese de Aveiro Com a organização do Secretariado Diocesano de Pastoral Juvenil E vocacional O Festival Jota Dá um passo em frente Para se tornar O evento cultural E musical De referência No verão da juventude cristã Ao ver aqui Neste festival Encontrar jovens Que Alegres E bem dispostos Num sentido espiritual Isso é muito bom A mim deixou-me muito Contente Encontrar jovens Que partilham a mesma fé Que eu E alegres E bem dispostos Surpreendeu-me pela positiva Surpreendeu-me pela positiva Porque Aqui viveu-se E E antes Mais refletimos muito E E a parte E nesse sentido Da alegria E Num sentido Mais prático Falar de Deus Foi muito bom Foi muito bom E fiquei Surpreendente Pela positiva E saio daqui Mais reforçado E cheio de alegria Para continuar A acreditar E tentar seguir Cristo Ao jeito De um jovem Através da música E do programa Que compõe o espaço Extra Concertos O SDPJV Aveiro Pretende proporcionar Um evento marcante Baseado no conjunto De valores De raiz humano cristão Que despertam Para a cidadania E para as grandes questões Da juventude Em ambiente De grande festa O programa Do Festival J 2009 Proporcionou Três dias De férias inesquecíveis Marcados pela música E pelas artes Na praia De São Jacinto Nas duas noites Apresentaram Um programa De oito concertos Com artistas Reconhecidos Na música De inspiração cristã No sábado Segundo dia De festival Mais uma dezena De fóruns Preencheram Amanhã dos jovens Com painel De distintos convidados Que abordaram Temas Que vão Da sexualidade A política Passando pelo Voluntariado Ecologia Cidadania Vocação Responsabilidade Social E religião Com a participação De mais de 1.800 jovens Durante o fim De semana O festival culminou Com a Eucaristia De domingo Presidida por Dom Antônio Francisco dos Santos Bispo de Aveiro A importância deste Evento do Festival J para a Juventude Católica Inscreve-se Num contexto De trabalho Do Secretariado De Diocesano Da Pastoral Juvenil E Vocacional Que tem Várias propostas Ao longo do ano Como itinerários Espirituais Oportunidades De encontro De jovens De descoberta Da vocação De sentido Da valorização E da sua inserção Cristã Nas comunidades Este momento Assume Uma dimensão Mais alargada A todo o país É uma iniciativa Que surgiu Na Guarda E que agora Quer percorrer Um caminho De itinerância Nas dioceses De Portugal É um momento E uma oportunidade De reunir os jovens De todas as dioceses Para Através da música De inspiração Cristã Do convívio Da oração E da reflexão E da celebração Encontrarem Cristo E se decidirem por Cristo E se apaixonarem por Ele E se entusiasmarem No serviço da Igreja Por outro lado A gente sabe Que os jovens Gostam de se encontrar Gostam de festa Gostam de alegria São estes momentos E digamos assim Estas iniciativas Que lhes proporcionam Também uma aprendizagem Da Igreja Que nós queremos Que eles ajudem A construir É um contributo Valiosíssimo E é uma experiência Que resulta E ao mesmo tempo Que todos nós Nos alegramos E congratulamos Existe muito trabalho Mas vale a pena Com destino marcado Para o próximo ano Na praia do Taboão Paredes de coura Diocese de Viana do Castelo Paredes de Viana do Castelo E a vida não vai parar Vai com o vento Deixe-te guardar Não perca este tempo Pode saber Que vai chegar Onde deves-te levar E a vida não vai parar Vai com o vento Deixe-te guardar Não perca este tempo Pode saber Deixe-te guardar Onde deves-te levar Padre, ousadia nos métodos Na linguagem Mas fidelidade no conteúdo Acha que é exatamente Esta surpresa Que estes jovens Vão levar deste festival? Eu acho que E temos tido esse feedback Não que as pessoas Andem por aí a dizer algo Mas temos tido esta perceção Nas conversas Que vamos ouvindo As pessoas ficaram Mesmo os que não Os que não sabiam bem O que era o Festival J Entraram aqui dentro E ficaram Surpreendidas Pela estética do festival Primeiro Depois pelo Pelo quadro De bandas Que tínhamos E pela qualidade Porque no circuito Católico Já seriam conhecidas Mas do grande público Nem tanto Depois até pelos fóruns Que nós desenvolvemos Hoje de manhã E quer dizer Nós conseguimos juntar Um conjunto de nomes Muito interessante E numa mesma manhã Em espaços diferentes Nós tínhamos Por exemplo Laudinda Alves A falar sobre Participação cívica E tínhamos o Dom Ximénes Belo A falar de Construção da paz E tínhamos o núcleo De empresários E gestores cristãos A falarem Da responsabilidade social Das empresas no momento Até que o país Atravessa Portanto Esta surpresa Acho que Dá credibilidade À igreja De que fazemos parte E esta credibilidade É um crédito Que nós temos Do nosso lado Para poder continuar A lançar propostas Porque quanto mais Qualidade as propostas Que nós lançamos Tiverem Mais nós conseguiremos Fazer com que as pessoas Acreditem Que vale a pena vir E que vale a pena estar E que vale a pena participar E tem sido sempre Essa tentativa Desde o início Quando começámos Há seis anos A equipa base Que está agora No festival Que é muito maior Começou com oito pessoas À volta de uma mesa Há seis anos atrás E na continuidade De um trabalho Que já ia ser desenvolvido A nível de pastoral juvenil Temos 30 anos De história pastoral juvenil Portanto não começámos Do zero Mas começou com oito pessoas À volta de uma mesa E desde o início Sempre foi esta A nossa filosofia Fazer bem E fazer bem Para os que estão E valorizar os que estão E esperar que os que estão Possam dizer Vale a pena Que mais gente Nos acompanhe E tragam mais gente Atrás de si Tem sido esta A nossa filosofia E é assim que vamos continuar Muito bem É assim que vai sendo Feito o Festival J O que está a acontecer Estamos a meio Da sua realização Bom e que promete Pelos vistos Pelos frutos Esta árvore vai crescer E vai abranger Muito mais espaços Contem com o Festival J A continuar Por Portugal afora